Estamos de volta! E a Galeria de Arte do Sesc apresenta Taie, exposição fotográfica que revela as peculiaridades do grupo folclórico Taieira. As imagens são frutos de um trabalho desenvolvido há seis anos pelo fotógrafo Alejandro Zambrana. O cenário é a cidade de Laranjeiras, local que concentra grande número de grupos folclóricos. Vamos conferir mais detalhes sobre a exposição agora, hein? A Galeria de Arte do Sesc abriu no dia 27 de abril a exposição Taie, do fotógrafo Alejandro Zambrana. As imagens selecionadas para integrar a mostra revelam as particularidades do grupo folclórico Taieira. A Taieira tem como uma das suas mais fortes características a religiosidade. Anualmente, durante as missas em louvor aos padroeiros dos negros no Brasil, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, o grupo participa efetivamente do ritual cristão, numa demonstração clara do sincretismo religioso entre a Igreja Católica e os rituais afro-brasileiros. Chapéus enfeitados por fitas e espelhos, cores vivas e muita alegria marcam a manifestação. A gente, enquanto curador de exposição, tem uma responsabilidade muito grande, que é de escolher o que é que do trabalho do fotógrafo vai ser apresentado para o público. Essa exposição específica é a terceira. A gente já vem fazendo exposições desse trabalho desde janeiro. A primeira foi no Festival Cultural de Laranjeiras, que foi uma exposição específica para dar um retorno para as taieiras. Então, ela inaugurou no final de semana do festival, no momento em que elas estavam fazendo mais um ritual. Então, tinha todo um significado especial naquele momento lá. A partir daí, a gente passou por São Cristóvão e criou aqui para Aracaju, na exposição do Sesc, uma seleção especial. Tem imagens que estão nessa exposição que não estavam nas outras, como também tem imagens que estavam nas outras que a gente optou por retirar, para dar para essa exposição uma cara específica que seria bacana, até pela proposta da galeria também, como também para a proposta de Alejandro para o público daqui de Aracaju. Os bastidores do cortejo e momentos marcantes do ritual protagonizado pelos membros do grupo foram registrados por Zambrana durante seis anos no município de Laranjeiras. Religiosidade, cores, tradição e contemporaneidade são elementos que integram a exposição que desperta no público a reflexão sobre o folclore sergipano e seus registros. É importante que as pessoas conheçam um pouco da sua cultura. E aqui eu acho que você conhece um pouco um grupo tradicional, mais de século, que tem lá em Laranjeiras. E você conhecendo a sua cultura, você vai começar a respeitar e perceber também que a sua identidade cultural está um pouco aqui. Se você vai, tem algumas coisas que você não sabe de onde vem, mas talvez aqui explique um pouco. Isso que eu acho que é bacana, essas descobertas. E a exposição Taillé foi uma das contempladas pelo edital de projetos de exposição da Galeria de Arte do Sesc em 2012. Essa foi uma das exposições selecionadas a partir do nosso edital de ocupação da galeria, né? Então, a partir do edital, nós montamos uma comissão, diga-se de passagem que é uma comissão bastante exigente. E a partir da proposta, tanto estética, tanto educativa, foi que essa comissão achou por bem selecionar essa exposição. E aí, a partir do momento em que ela foi selecionada, a gente começou a entrar em contato com o artista, fizemos todos os trâmites. E sabendo que a exposição tem uma curadoria que também é bastante exigente, e a qual ficou também responsável pela questão da montagem. E o Sesc? Onde é que entra nessa história? O Sesc fez todo o acompanhamento técnico durante todo o período da exposição. A gente vai estar entrando também com a questão educativa. Juntamente com a curadoria, a gente tem várias ações previstas, as quais a gente também está convidando os próprios artistas, fotógrafos, estudantes para poderem participar das nossas ações. A mostra também tem o espaço aberto a outros fotógrafos que queiram incluir fotografias autorais que revelem novos pontos de vista sobre a taieira. A exposição estará aberta ao público até o dia 31 de maio, das 10 horas da manhã às 7 da noite.